eu tô fazendo um caminho aqui pelo no horário do almoço e o que que eu encontro aqui ó esgoto da sabesp essa rede é que traz todo esgotamento do bairro pedra branca da avenida santa inês e ó deve estar entupido aqui tem aqui essa caixa coletora e tá aqui ó olha o vazamento todo o esgoto do bairro da pedra branca itatinga tudo aqui para dentro do parque estadual aberto lof aqui no transporte florestal tá aí ó acho que tem que tomar cuidado porque essa poluição de água vai se misturar com as águas do lago central do parque e vai afetar os animais que estão lá que já estão em uma fase complicada né é um absurdo isso em